Foi hoje o sorteio do Nota Paraná do mês de outubro e quem vai contar pra gente de onde é o ganhador do prêmio principal é Elayne Nunes. Então vamos lá conversar de novo com você Elayne, conta pra gente, ganhador ou ganhadora, quem foi o sortudo? Pois diz, foi uma sortuda, uma moradora de Florestópolis lá na região norte do estado que ganhou o prêmio de 100 mil reais e também teve um sortudo aqui de São José dos Pinhais que ganhou o segundo prêmio, 50 mil reais. Nessa edição a gente teve um número recorde de participantes, foram mais de 3.170.000 concorrentes e 35.000 prêmios distribuídos. Essa ganhadora aí de Florestópolis, ela ganhou com 29 bilhetes que foram gerados por 14 notas fiscais e além desses dois grandes prêmios de 100 e de 50 mil reais, também teve 100 prêmios de mil reais cada um que foram pra ganhadores de 37 cidades do estado e mais 35 mil prêmios no valor de 50 reais. Nota Paraná, pra quem não conhece, é um programa do governo do estado pra incentivar os comerciantes a emitirem a nota fiscal. Então pra quem ainda não é cadastrado, é só entrar lá no site notaparaná.pr.gov.br, fazer o cadastro e sempre que for adquirir um produto aqui no Paraná, é só pedir o CPF na nota. Não fui eu afelizada dessa vez, também não foi você, né Gi? E tem prêmio grande vindo por aí, viu? Dezembro tem um milhão de reais de prêmio, quem sabe não chega a nossa vez, né? Ah, com certeza, vamos esperar e torcer, né Helene? Eu sempre peço CPF, sempre tô dando uma olhadinha ali no aplicativo, quem sabe, né? Obrigada pelas informações.